O Senhor, se une por causa de uma semente vocacional, Deus planta o coração, o Senhor de uma mulher, desde quando Deus pensa a cada um de nós. O Senhor planta o nosso coração, e quando essa semente, né, desabrocha, cresce, né, nós temos a necessidade de viver a relação do Senhor no chão. Quem não vive na oração dessa semente plantada, seja na comunal, seja de forma rompada, né, radical, entrega o Senhor de Deus, sempre vai ser uma pessoa profissional, né. Então, quando você e seu livro, qualquer casal, você e o mundo, né, que buscam essa vivência, estão respondendo a esse princípio que vem da criação de Deus. Deus nos fez homem, né, o homem deixando-se em casa, e o nosso homem, os dois serão uma só carne, uma só família, né, e estará ali presente nesse mundo, cumprindo essa missão do homem. Tendo o sábado disso lá, participar disso, porque Jesus, né, estava presente na terra de graça, desde sempre, para todos sempre, para sempre, enfim, o Senhor, como se faz presente no meio de nós, Ele pega isso que o Pai, que é o Senhor, como lá, dama o coração, como a mulher, essa vocação, e ele leva, né, isso, a graça de Satanás, por isso que o homem é um músculo, como a igreja, e se casam diante do altar, suplicando e pedindo a Deus, e a bênção, para esta manhã. Porque Jesus, então, transforma aquilo que é simplesmente natural, em algo que se fala, domo, é domo, é domo, né, casar e receber, né, um amor, um casamento, é domo, é vocação, é escondido, mas é domo, é graça, né, que precisa ser, por Deus, né, solidificado, por isso Deus se torna a base da relação, do homem, do homem, do casamento, sempre, sem Deus, sem um casamento, sem sucesso, né, sem a presença de Deus, né, as dificuldades são maiores, a compreensão não vem, o perdão é difícil, né, o respeito, o conflito, tudo se torna a base da, com Deus, com Deus, o respeito é o que é Deus, com dificuldades, com problemas, mesmo conheço, Perry, tudo, com Deus, tudo sofrido, tudo é mais incompleto, tudo é mais compreendido, tudo é mais racístico, e tudo se torna a graça e salvação para o Seu, sem Deus um casal não leva um de outro para a salvação e para o Senhor Deus na união com Deus tudo que o casal tem se transforma em graça de salvação que conduz o casal para a gente de Deus e é isso que vocês estão vendo é isso que vocês vão diferenciar a vida aparentemente vai parecer a mesma coisa a mesma casa as outras coisas as outras dificuldades porém uma coisa está diferente essa graça e essa graça de Deus que vai os envolver e os santos e o Tom Cristiano estava parabéns parabéns por essa escolha parabéns por essa decisão parabéns para vir até que com coragem assumir diante de todos esse testigo o testigo que o amor de Deus para a humanidade é isso que faz a nossa por uma família e a nossa a mais alta a nossa amém o mesmo amor de Jesus que é por nós na convivência por isso é importante agradecer por isso é importante a escolha o casal tem que saber isso enquanto ele fala não fala não fala não fala depois se você se é importante é importante que o casal se olhe os olhos constantemente que se conheça verdadeiramente que renunciem aos seus interesses pessoais para que o outro goste da vida e foi isso que Jesus fez com Deus o meu é o que eu conheço o casamento é isso o casamento é emprego é renúncia é dedicação é trabalho é promoção de vida tudo isso como um casal como uma família isso me oferece muito para as pessoas eu faço um voto de verdade e agradeço o carinho o convite a confiança aos seus filhos e me oferecer hoje de estar aqui e me dar a gente para crescer o exemplo da vida de barra para que eu também assuma a minha educação dependente do bem que a gente tem dependendo de bênção assuma a responsabilidade do amor e da indicação Deus os abençoe e os conserra cada dia mais na sua presença e o risco nós vamos dar sentença agora ao mundo caros todos que é a gente da igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa precisão de uma harmonia que o homem seja marcada por Cristo que nos caras e caras Cristo é a pessoa com generosidade do nosso favor com o jovem já o céu que o conserrar pelo batismo vai crescer e fortalecer-nos agora com o sacramento do meu irmão para que seja a respeito um ao outro do meu irmão e possais assumir todos os deveres do meu irmão queridos todos direitos aqui para que você não por isso que eu busco perante a igreja é de livre e espontânea vontade que vocês subiu 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 abrazão que você celebra e professam em Jesus Cristo e na igreja sim para manifestar o vosso consentimento em que será a sagrada alcança do matrimonio diante de Deus e sua igreja a igreja e a igreja a igreja a igreja a igreja Amém. Amém. Amém.